Ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas de sangue derrubaram o Império Infernal. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando por um momento de tribulação, de medo, de pavor. As mães e pais que têm filhos estão com medo de mandar para a escola. Os filhos estão abedrontados com medo de frequentar as escolas, mas nós precisamos confiar na proteção de Deus, na proteção da Virgem Maria. Como diz o Salmo 90, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, nenhum mal atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa. Quero convidar você a consagrar os teus filhos ao Imaculado Coração de Maria. Reze esta consagração com muita fé, colocando os teus filhos dentro do coração de Nossa Senhora, na certeza que eles estarão protegidos contra todos os perigos. Reze por todas as crianças, por todas as escolas para que sejam protegidos por Nossa Senhora. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Imaculado Coração, confio os meus filhos à vossa maternal solicitude, e vou-los consagro inteiramente desde sua mais tenra infância. Que a vossa poderosa proteção os acompanhe por toda parte. Velai sobre eles, conservai-lhes a inocência da alma e a saúde do corpo, obtendo-lhes da divina bondade a luz em sua inexperiência, o apoio em suas fraquezas e o freio em suas paixões, a fim de que eles se encaminhem sempre pela vereda da verdade e da virtude. Penetrai suas almas no temor salutar de Deus, princípio de toda sabedoria e de uma luta enérgica contra o respeito humano, companhias funestas e ocasiões perigosas e amizade que os afastem do bem. E depois de terem constantemente servido o Senhor nesta terra, possam receber no céu a eterna recompensa por uma vida santa e edificante, assim seja, ó Virgem Dolorosíssima, vossas lágrimas de sangue derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.